Música Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou Que categoria você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria É o futebol, o esporte show Olá telespectador, olá telespectadora, no ar mais um futebol, esporte show Aqui na tela da TV Sorocaba SBT Obrigado pela permissão de entrar em sua casa e falar de esporte de um jeito diferente Bom, eu já começo o programa de hoje trazendo uma matéria especial Uma brincadeira na verdade que eu fiz com duas feras, com duas figuras espetaculares Vamos ver um corte de cabelo e um jogador de futebol atuando ali Dá só uma olhada Música Pessoal, a gente está aqui então no centro esportivo da região Com essas duas feras para fazer o desafio E aí, cortar o cabelo e jogar bola Olha o desafio que a gente arrumou aqui no futebol esporte show Top demais Gil, baita jogador, e aí Gil, quer dizer que você vai cortar o cabelo aí? Eu desenrolo aí no cabelo também Que legal, Gil, conta um pouco da sua carreira aí para o pessoal Para saber do Gil aí que está bombando no futebol Então Marcelão, eu joguei no Corinthians há dois anos, né? Tive uma passagem pelo Havaí, 15 de Jaú Acabou o meu contrato com o 15 de Jaú Agora eu estou analisando as propostas, né? Pô, Gil, meio campista, joga no ataque, na ponta, bate com as duas Baita jogador, e você vai cortar o cabelo aí? Me chamou, me desafiou aí Não é, você jogou no Corinthians, estava lá no Sub-23, pô E para cortar o cabelo aqui, irmão? Ah, eu dou uma moral aqui para ele É, essas duas feras vieram aqui ajudar a gente, ó Porque o Danilão, esse cara melhor barbeiro de toda a região de Jundiaí É o Dan Marchiori Dan, conta um pouquinho aí da sua carreira também, fera Pô, irmão, muito obrigado, feliz de estar aqui com você Você merece Sabe que você é meu amigo Estamos juntos Cara, eu comecei profissionalmente tem 10 anos, Marcelo Mas já corto há 12 anos Brinquei um pouquinho também, bola, né? Mas, cara, para mim hoje, cortar cabelo é a minha vida Entende? Convidei meu amigo hoje aí Então, mas você desafiou no corte de cabelo Estamos com os caras aqui já, essas duas feras Mas e na bola, você se garante, irmão? Cara... Gil foi profissional, pô É profissional, é profissional Pô, estar com um profissional, baita responsabilidade, né, Marcelo? Mas, ele me disse que ia ser entravante, vamos ver, hein? Vamos ver Gil cortando o cabelo, o Dan também Depois a gente vai ver o resultado aí no campo também Bora lá começar com o cabelo, então Vamos embora Valente Foi E aí, Dan, acho que eu subi muito, hein? Pô Depois você vai ver o resultado, hein? Ah, graças a Deus, não tem espelho, hein, irmão? Caramba, velho Seu cabelo nunca mais é seu mesmo, hein? Só uma diquinha para o Gil aqui, só outra diquinha Sobe mais um pouquinho, só Só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho Mas acho que dá para fazer um moicano aqui também, viu, Dan? Vai lançar a moda aí, cara? É, né? Ah, vou falar para você que o meu negócio é ali dentro Aqui Aqui eu estou por fora Você já tem a manha, né, velho? Tem uma venda aí, Marcelo? Uma venda? É É por causa do sol, cara Tá muito sol, cara Dan, que máquina que é essa daí? Um? Essa daqui a gente vai fazer um degradêzinho na zero Entendeu? Aquele famoso esfumado Ô, Dan, acho que eu vou fazer um risquinho aqui nele, hein, Marcelo O que você acha? Pô, cara Você vai fazer o cara levantar para ir embora desse jeito Caraca, velho, nem é que ele está cortando mesmo, cara Tá cortando certinho, velho Porra, cara Nossa, cara Olha a subidinha aqui, ó Como é que faz, ó Toma Toma Eu cortei na semana passada Pô, cara Não é só meter a marca? Vamos embora, vamos embora Fazer o que? Pênalti? Tem um goleiro aqui pra gente Vamos bater um pênalti Bater um pênalti, né? Bater pênalti? Melhor de três? Bom, é o seguinte, eu acho que no cabelo, no corte, deu um empate Deu um empate Os dois foram bem, né? Ele foi bem pra cara Surpreendeu, né? Você viu aí? Surpreendeu Mas eu quero ver agora aqui no campo A gente está com um goleiro Chega aí, goleiro O goleiro chegou aqui Pega essa fera aqui, ó Você vai bater pênalti mesmo Cara, vou tentar Três cada um Três cada um Quem vai ganhar essa? Ah, eu acho que eu, hein Ó, você empatou no cabelo E aí? Pô, vou ganhar dele então, né? Alterando? Ah, é, né? Três cada um Bora lá Ímpar Par Gil com a direita Correu, bateu, gol A corredinha de jogador, hein? Ó Um a um Gil e Dan Segundo pênalti Palei pra ser no mesmo canto Vem, vem, vem Já não vou mandar mais o Pix Vamos ver, hein? 100% de acerto nas cobranças Caraca Tá dois a dois Errou Isolou 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 Não muda, não muda O goleiro não ajuda As três na direita Perdeu, acabou? Mudou o pé Ele vai fazer uma graça Ele vai fazer uma graça Ele vai fazer uma graça Vai fazer uma graça Ah, perdeu O Gil vence por 3 a 2 Tá aí, ó Trocou o pé Trocou o pé, valeu O Gil ganhou na brincadeira dos pênaltis Desempatou no cabelo Mas o que vale é a zoeira Goleirão, obrigado, hein? Valeu Tamo junto Futebol Esporte Show Valeu, rapaziada O que vale é a brincadeira Não tem vencedor Não tem perdedor O que vale é a gente se divertir Se a vida não for assim Se a vida não tiver essa zoeira saudável Não vale a pena, né? Bom, intervalo comercial Rapidinho, não demora nada Você ligado aqui na TV Sorocaba SBT Com o Futebol Esporte Show No próximo bloco Tem a sua participação Você que durante toda a semana Manda o seu recado pelas redes sociais No próximo bloco eu vou ler tudo, hein? A gente já volta Agora eu quero falar com você Que está com o seu apartamento novo Ou que quer reformar Dar uma mudada na sua casa atual A melhor opção É o Grupo Ritmo Boa Vista Móveis Planejados Olha, no Grupo Ritmo Boa Vista Você tem 10 anos de garantia Que categoria, hein? Uma década 10 anos de garantia E você pode pagar os seus móveis Em 28 vezes no boleto Sem nenhum acréscimo Caramba 28 meses Dá mais de 2 anos Que show de bola E para todos os móveis Olha só São mais de 50 opções de cores Variedade Variedade é tudo, né, fera? E a entrega Não é demorada Porque aí não dá, né? Ficar esperando e tal No Grupo Ritmo Boa Vista A entrega é em apenas 35 dias 35 dias Olha, atenção São 17 lojas em São Paulo e no interior Eu disse 17 lojas Todas próprias Venha realizar o seu sonho No maior e melhor grupo do estado de São Paulo Grupo Ritmo Boa Vista Móveis Planejados Esse, eu recomendo É o futebol, o esporte show Você que busca ter qualidade de vida Saúde e bem-estar Não deixe de realizar os seus exames No Biológico Medicina Diagnóstica Com 8 unidades em Jundiaí Várzea Paulista e agora em Itupeva O Biológico conta com exames laboratoriais Toxicológico, ultrassom e vacina Conheça nosso drive-thru Ou agende a sua coleta domiciliar e empresarial Biológico Medicina Diagnóstica 40 anos coletando histórias de amor A saúde Posto Brunholi Tradição de mais de 35 anos em Jundiaí Qualidade Ipiranga nos combustíveis Posto completo com troca de óleo Lava car, conveniência e restaurante Aberto todos os dias Meu nome é Kézia Mastellaro Eu sou professora de italiano e fundadora da Itália Nostra A Itália Nostra oferece aulas de língua e cultura italiana Do nível básico ao avançado Para conhecer melhor os nossos cursos Visite o nosso site Quando o assunto é a nossa vida financeira É hora de pensar em alternativas que trazem impacto positivo E se o melhor para você também for o melhor para todos O Cicred é a alternativa que reinveste recursos na sua região Conte com soluções ideais como conta corrente Cartões, crédito, investimentos, poupança e muito mais Escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor Abra já sua conta no Cicred Gente que coopera, cresce MotorSec Referência no segmento de garantia de motor e câmbio Eficiência em manutenção automotiva de alta qualidade É a garantia que você precisa E faça também a manutenção preventiva do seu carro na MotorSec A melhor oficina de toda a região Acesse agora www.garantiamotorsec.com.br Código 11 914898286 MotorSec, a garantia que o seu carro precisa A Red House nasceu para transformar a educação Nossa principal missão é entregar o melhor ensino bilingue Com um currículo internacional de excelência A concepção de uma escola inovadora se reflete no design de suas instalações Uma arquitetura que foi concebida para abrigar os alunos com alegria e entusiasmo Desde a infância até a educação fundamental e o ensino médio Preparando os jovens para uma formação tanto em universidades brasileiras Quanto em universidades internacionais Red House International School Med7 Saúde Policlínica de especialidades Novo conceito em saúde para toda a região de Várzea Paulista A primeira clínica da história de Várzea Com centro cirúrgico médico Faça também seus exames na Med7 Saúde Consultas particulares, convênios e empresas Rua Célio Barbosa, 270 WhatsApp, código 11, 42303007 Você que busca saúde, qualidade de vida e bem-estar Venha para Ezef Inscrições já abertas para o vestibular 2023 Escola Superior de Educação Física Tradição há 50 anos V8 Motors Veículos novos e seminovos A única loja da região com um ano de garantia A melhor avaliação do seu carro na troca Todos os veículos com vistoria cautelar aprovada Avenida Samuel Martins, número 2225, em Jundiaí Faça já uma simulação Código 11, 9, 12, 68, 50, 22 Venha para a V8 Motors e saia de carro novo Música 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 Obrigado.